Olha, sangue? Não, são corações Vou comer seu cocô Para aí Ô seu bosta Não fala comigo você não Qual que é? Qual que é? Subi, subi Pode ir Vai Quem disse que não cabe 3 aqui? Ele mata? Ele mata não Para de fazer zigue-zague Eu não vou conseguir atirar nos caras, amor É, já não tem um ataque normalmente É Hora do show, fã Só vem quente A gente perguntou Exatamente Ai! 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 Aquei! Ai! Ai se acabou de vergonha! Hej! Chiro! Hej! Hej! Tira toda a cabeça sobre o líder que cabalou! Pai! Isso mesmo é minha espécie! Ai que susto. Veio o jaca! Ai o sim aparecendo do lado. O Russian camper aqui... Oh! Oh! Oh o Russian camper. Oxê olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim sim. Aqui ó. Oh! Eu vou colocar tudo isso aqui no co nele. Tudo isso aqui no co nele. Hahaha! Tudo isso aqui mano. Eu devo tomar um banho Para de morrer no início do branco Pô, joga os décimos Ou antes Filho do Brasil, mano Brasil, mongolite Ai, acabou Batei no C4 Tô feliz Pode arrasar Eu queria tomar uma augura Como reforçar Todo tem como assinar Na caixa Não é olhar Já que eu queria Está ficando Alguém Ata d startup A minha frente Coisas, 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 coisas Coisas, coisas Mateus, nasce 4 Mateus, nasce 4 Te ajuda O cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá na porta Ele tá curando Mateus Eita Sabemos Ó o cara aqui ó Ai corre, corre, corre Tira um telhado Nossa gás Corre Ah, morri Esquece, esquece Sim, pro gás Vou Não Não Vá Tira um telhado Eita Vai matar Tá ali ainda, eu fico Tô meio... Não, não, não Sai, cê sai Tá mirando, sai Não tem um ainda Atrás do poste O cara não tá ali Mano O Joutor tinha que ver a messinha do cara Meu, os caras são ruins Ruim demais Tira, 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 tira Matou em um, matou em um Aí? Vem pra cá, o Joutor Ele tá no... aqui embaixo Tem uns quadros, pode ter um Aham Quase Vai boa Vai queira Vai queira Vai queira Vai, 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 vai Tira, tira, tira Tira, tira, tira Olha o velho Ô, o Joutor, consegue vem aqui? Consegue vem? R$$$ Segura-te, segura-te O que é que se fazeu? Jogaram tua cara que eu mataria Gente, você tem dois gols Ué, eu vou seguir, você é macaco Yes